QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Oabel Joga Hoje trazendo pra vocês o jogo Hearthstone Pra quem não conhece o jogo Hearthstone, ele é um jogo feito também com os personagens do World of Warcraft Mas ele é um jogo de estratégia e de cards, onde você joga com baralho contra um outro jogador ou contra a própria máquina Ele é um jogo free, você só gasta se quiser comprar cartas mais rapidamente Mas você vai ganhando dinheiro conforme você joga as partidas E eu vou trazer o jogo aí pra mostrar pra vocês, pra quem ainda não conhece, né E mostrar um pouquinho dele aí, ver o que vocês acham Se vocês querem alguma série dele, se vocês querem alguns vídeos aleatórios Ou se realmente não interessa a vocês Vocês sempre tem aí o poder da decisão aí deixando os seus comentários Deixa aquele like, compartilha o vídeo e vamos jogar Beleza? Aqui eu tô no início Eu vou mostrar aqui só um pouco como funciona a parte de cartas Turu, turu, tururururu Aí ó, você tem várias cartas Conforme você vai jogando, você vai abrindo as cartas pra usar nos seus baralhos Isso que é o que o cabo viciou no jogo é isso aí, né Você sempre quer novas cartas, sempre procurando coisas novas É, eu vou começar no jogo de modo aventura então Só pra mostrar pra vocês aqui Eu ainda não abri todos os personagens Vamos ver se eu vou tomar um laço ou não Vamos escolher aqui, normal Beleza Vamos adiante Beleza, vou usar o meu deck de caçador, tá Que é esse personagem que eu já tenho em nível 10 Os personagens vão evoluindo Escolher Ó, são essas as classes que possuem Você pode selecionar umas delas, né Isso não é na versão normal Provavelmente tem algumas DLCs aí que devem abrir mais classes Vamos então dar uma tunda no druida Beleza, tá carregando aí Barbeando-se O jogo é em português O que facilita bastante pra quem gosta de jogo estratégia Ele não é muito pesado Vai rodar em máquinas normais Aí não precisa ter nada demais E ele tem também uma versão pra Android Acho que você pode jogar na sua própria conta Malfurion Aí É Trabalha por turnos como todos os jogos de carta Vamos ver se tem algo que eu quero retirar Não Tá bom Gostei dessas cartas Você começa o jogo com Com quatro cartas Como Eu sou quem joga depois Na verdade Começa com quatro Mas essa é aqui que eu ganho de bônus Ó Aqui ele botou um escudo E vai me dar um pau já, tomei dois de dano Ele equipou uma arma no personagem dele É o meu turno, ó, mais um lobinho Então vamos tocar o terror nessa porcaria aqui Dois, eu vou fazer aqui, ó, vamos... Vamos pegar, ganhar um item Vou baixar essa arqueira élfica aqui, que tem um mana Vai tomar um tiro, né? Beleza, ó, ele vai perder um do escudo E já vou colocar esse lobo aqui Belezinha Ixi, ó, mais um de ataque nesse turno, mais um de armadura Ah, é bom esse poderzinho dele Maldito seja Ele não... sete, eita Eu dou dois de dano, eu coloco mais essa ferra aqui, ele vai destruir O que eu vou fazer agora? Vou dar dois de dano nele Quebrar o escudinho dele E vou tomar mais... dar mais um de dano aí, ó Três de dano, fim do turno Ah, ele vai ganhar mais um Ah, ele vai ficar dando sempre um de dano aí nos meus personagens Você é chatinho Ah, você perde Beleza Posso olhar as três cartas do topo, ó Olhei as três cartas do topo do seu deck Usei clicando aqui Vamos ver o que eu tenho aí Dois de dano Restauro dois de vida Ele vai detonar Ah, esse aqui é power, esse aqui é o curto E vamos dar dois de dano nele Enquanto ele ficar usando essa porcariazinha ali Não adianta eu botar a criatura um É desperdício Opa, abaixou-lhe a fera Agora apertou o bagulho Quando a criatura entra, ela fica em modo sleep Você não pode atacar no turno que ela entra em jogo A não ser que tu tenha uma carta com a mesma habilidade Esse aqui é bom, ó Eita Vamos botar qual? Esse aqui dois dois Não vai matar aquele porcaria ali Seis Duas vienas dois dois Esse aqui é power Se eu botar esse aqui Ele vai Bom, não vai Se vira Esse daqui Beleza Dois um Ele vai matar ela Viajei Azar, vambora Bem bom esse poder aí do druida, hein Curtir esse poder Vai tomar dois de dano Quebrar o escudinho dele Vai tomar dois de dano Beleza Dei uma Ó, esse aqui tem provocar Ao provocar, as criaturas são obrigadas a atacar ele Vou colocar ela aqui justamente pra Defender Dois de mana Vou dar um tiro nele Tomar mais dois Aqui é os pontos de vida do personagem É o que você tem que Deixar em zero Pra ganhar o jogo Eita Olha aí Botou um Botou esse aqui É fodão Agora Sentiu pavor, galera Seis mana Vou botar esse aqui Seis cinco Seis cinco Seis cinco Se ele me atacar Morre os dois Eu vou colocar mais duas hienas Então Ah, quando ele morre Você invoca duas hienas Então se ele matar a minha hiena Agora eu tenho isso aqui Eu vou atacar ele Esqueci que ele tem que se provocar Vamos lá Eita Mais um desse Toma, maldito Aí, ó Esse aqui é bom Aí Beleza, agora Vai ficar power aí, ó Todo mundo agora tem que atacar Essa criatura Não pode atacar outra Porque eu botei Um provocar nela Vamos dar fim do turno Vamos ver o que esse jaguara vai fazer Ganhou um manazinho Não curti isso aí, né Eita Vai invocar o... Nossa, dois Que isso tá Ah, danado Toma nove Olha que burro, galera Ele me atacou Ah, bom Tudo bem É, agora Agora complicou a minha vida, hein Ó, pelo menos ele perdeu Esse aqui é power, ó Todos ganham mais um, mais um E ele é seis, seis Ó, agora tem duas hienas Que eu vou desperdiçar uma dessas hienas aí Pra destruir essa porqueira aqui Beleza E agora eu vou atacar ele diretamente lá Não vou ficar de firula com aquele O personagem dele Agora eu posso dar um invocar Que eu tenho um de mana Vamos invocar esse aqui E dar mais um Mais dois de dano aí Por causa do meu poder de lacaia Beleza Eu deixei ele com seis pontos de vida Eita Hum, quer ganhar vidinha agora Ah, ele vai destruir Ele vai destruir o que ele pode É o meu porquinho Perdeu o escudo dele E agora é meu turno Agora você se ralou Vou botar mais um desse aqui, ó Seis, seis Meus locais ganham Eitoria Tenho dois de mana Ah, vou detonar Três Belezinha, ó Cinco Vou dar mais dois de dano nele Só pra deixar ele bem raladinho E Yes, man Detonado Lembrando que você pode fazer, ó Que você vai ganhando uma barrinha Ó, no nível 15 É o máximo Mi, 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 mi Protege o seu boot Beleza, então, galera Isso aí, então Foi um vídeo aí Rapidinho Só pra mostrar pra vocês O jogo Hearthstone É um jogo que eu curto jogar Tô jogando ele faz mais ou menos uns 15 dias Mas eu sempre joguei Magic the Gathering Joguei outros jogos de card mais antigo Inclusive não só no jogo Mas sim na Jogava também na vida real, né, galera Existe isso Pra quem joga Vai no YouTube Também existe isso, galera A vida real é uma coisa legal É... Então Deixa seu like Se inscreve no canal Visita lá o link da minha parceria Que é G do Gamer Produtos Otaku Produtos Gamers HQs Mangás E muito mais Espero que tenham gostado Sempre podem deixar a sua sugestão Aí embaixo Se não gostou Dá dislike Mas escreve Porque não gostou Só dá o dislike Pra mim não faz diferença nenhuma Eu tenho que saber o porquê E pra poder melhorar o canal Certo, galerinha? Qualquer dúvida Se vocês quiserem mais Mais vídeos desse jogo Vocês deixam escrito aí embaixo Eu vou fazer esse vídeo Pra colocar Pra mostrar pra vocês Como funciona Ele é um Talvez um jogo mais complicado De gravar vários vídeos Justamente porque As batalhas podem se tornar Meio repetitivas Mas de repente Batalhas Quando eu tiver em nível mais alto Seriam interessantes Então Diz aí o que você acha Valeu Aquele abraço E bora jogar mais jogo Como que vamos Te prepara pra muita adrenalina Esse Obrigado.